Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, o Forjador do Tempo. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, o Forjador, porque nós temos que conversar aqui novamente sobre Mortal Kombat 11, é claro, cara, porque muitas coisas estão rolando aí depois desse trailer do Aftermath que foi lançado, entendeu? E circulou uma imagem aí, pra quem tem o Mortal Kombat 11, todo mundo já deve ter visto isso, mas pode ser que algumas pessoas não tenham percebido que quando mostra a pré-venda do Aftermath, tem um texto ali, e neste texto, cara, tem um trecho dele que é muito interessante, a gente já ia fazer um vídeo a respeito disso por conta de uma parte do trailer também que aparece, e esse texto agora deu mais veracidade pra coisa que a gente vai comentar aqui com vocês, com relação a escolhas dentro da história que vão dar um rumo a ela. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já tive que poder ficar esperto e vem com a gente, cara, ativa esse sininho aí, ativa todas as notificações, senão você vai ficar sem alma, o Alanis vai forjar o seu destino por você. E no seu destino sem like a sua alma é minha. Exatamente, cara. Então vamos lá, meu querido Alanis, o que que tá rolando, gente? É o seguinte, quando eles tocaram o trailer lá do Mortal Kombat Aftermath, especificamente aquele da história, né, que eles liberaram pra galera, porque teve aquele trecho de história também que a gente mostrou no nosso vídeo e tal, aqueles friendships e tudo mais, e tem um ponto bem específico, quando eles colocam os letreiros no trailer lá, que aparece um que fala o seguinte, forje a sua própria história, ou forje uma nova história, alguma coisa do gênero. Eu apareci aí na tela pra vocês. Ih, rapaz, isso fez eu e o Alanis começar a pensar, eu falei, uai, o que que é dizer esse negócio de forjar a nossa própria história, forjar uma nova história e tal? Porque eles poderiam ter colocado assim, continue essa história, veja o final dessa história, alguma coisa assim, porque vai dar continuidade ao que a gente já fez no Mortal Kombat 11 ali. Então a gente começou logo a pensar, ué, então será que a gente, de alguma forma, vai conseguir tomar decisões dentro dessa história ali que vão dar rumos diferentes pra ela? Depois disso, a gente conversando, a gente tava matutando aí pra poder gravar um vídeo, apareceu esta imagem aqui, eu vou mudar a perspectiva da minha tela pra vocês verem, do Mortal Kombat Aftermath, a pré-venda dele. Assim que você liga o videogame, e liga o Mortal Kombat 11 ali também, abre o jogo, né? Uma das primeiras coisas que aparecem é essa pré-venda. E junto dela, vem esse texto aqui que eu vou ler pra vocês agora na íntegra, saca só. Experiencie a primeira grande expansão de Mortal Kombat. Aftermath apresenta uma nova cinemática do modo história, centrada ao redor da confiança e de mentiras. Liu Kang, deus do fogo, o novo guardião do tempo e protetor do plano terreno, deseja proteger o futuro previsto por ele. Para fazê-lo, ele é forçado a contar com a ajuda de alguns aliados improváveis e de inimigos conhecidos. Os jogadores terão de decidir em quem confiar e em quem enfrentar em batalha. Crie uma nova história. Olha só isso, Alanius, meu amigo. Tem dois pontos que eu quero comentar a respeito disso daí. Mas o primeiro é o óbvio. Os jogadores terão que escolher em quem confiar. Aí a primeira pergunta é, quantos caminhos a gente vai poder escolher? Minha cabeça começou a fervilhar aqui, cara. E pensar em diversas situações. Vai que a história nos coloque em um ponto que o Shenzung parece estar certo e a gente, com a nossa razão, assim, sem saber o que o Shenzung está tramando, vai tipo, pô, o Shenzung está mais correto nisso aí. A gente escolhe o lado do Shenzung ali em alguma coisa, aí a gente vê que não era bem assim, que o cara já tinha uma coisa arquitetada ali e acaba por matar um personagem. Olha só, cara. Olha só em que situação eles podem colocar a gente. Eu fico pensando nisso porque essas decisões, quando você decide em quem confiar, cara, isso pode ter N ramificações, né? Mesmo que seja de dois em dois, eu lembro que uma vez, eu falo por experiência, porque eu lembro que uma vez na faculdade eu tive que escrever uma aventura solo. Eu não quis me complicar muito minha vida. Se minha orientadora estiver ouvindo isso, ela vai saber da verdade agora. Você vai ser reprovado mesmo depois, viu? Então eu deixava só duas escolhas para o jogador. Só que eu tive que criar 16 versões diferentes e caminhos diferentes de história, porque cada vez que era uma escolha, ele tinha tipo duas ramificações e isso cresce de forma exponencial, manja? Exatamente. Então, naturalmente, algumas delas combinadas levavam para o mesmo lugar ali que algumas outras, né? A gente consegue fazer esses contornos, né? Mas, meu, é um negócio muito louco. Então você, de repente, vai lá e... Ah, não, eu vou seguir ali o Shinsung. E aí ele vira e fala, nós precisamos de um feiticeiro mais poderoso do que eu. E aí tem lá para você falar com o Quan Chi. Ó, imagina, já coloca o Quan Chi na história. Aí segue e, de repente, não. Agora você vai ouvir o Raiden. E aí o Raiden vai lá e decide... Ah, he must win. Aquelas coisas loucas assim. E leva você para locais diferentes dentro da história que vai enfrentar inimigos diferentes e tomar novas decisões que vão levar você e sabe lá para onde. Pois é, cara. Isso que é uma coisa, assim, que eu fico curioso para caramba e, ao mesmo tempo, preocupado. Porque até que nível vai ser o impacto dessas nossas escolhas dentro dessa nova história aí, entendeu? Porque, assim, teve um vídeo que a gente fez sobre o Assassin's Creed Valhalla com o nosso brother Kalil, lá do Gamer Liu Games. Se inscrevam no canal dele lá. Que o Alanius levantou um ponto muito interessante sobre mudança em narrativa e mudança em história. Da forma que eles estão colocando aqui nesse trailer e tal e nesse texto vai ser uma mudança na história, cara. Porque, diz lá, forje uma nova história. Ou seja, nós vamos construí-la. Agora, saber qual é canônico ou não ali, a gente vai ter que esperar um pronunciamento da própria Netherrealm. Porque a gente não vai saber. A gente vai fazer as nossas escolhas ali. Provavelmente isso vai gerar um fator replay dentro da própria história. Porque a gente vai querer jogar ali. Querer fazer de novo as escolhas, só que de uma forma diferente e poder ver qual rumo vai tomar. Se a gente escolher algum daqueles dois caminhos, no final das contas ou um pouco mais para frente, vai levar para o mesmo final. Essa é a ideia. Eu acho que, da forma como eles estão falando, não é justo todas levarem para o mesmo final. Tem o exemplo do Injustice 2, que ali você escolhe Batman ou Superman para enfrentar o Brainiac e, dependendo, você tem um final diferente. A maior discussão a respeito do Injustice 2 é qual é o final canônico. Um é o final ruim, o outro é o final bom, mas os dois podem ser canônicos. Entende? Uma história continua a partir da Supergirl. O outro, a história pode continuar com o retorno do Superman. Então, você tem duas versões ali que se encaixam. Ambas podem ser canônicas ali, embora seja um final bom e um final ruim. O ponto fundamental em cima disso vai voltar aquela ideia que sempre teve ali no meio de jogos de luta de qual que é o verdadeiro final. Entende? Isso deixa tudo mais intrigante. Entendeu? A história, a campanha, tudo mais assim. A gente fica curioso. Por exemplo, a gente acabou de tomar uma decisão, a gente vai querer saber se a gente tivesse tomado a outra, o que teria acontecido. Então, a gente vai querer jogar de novo para poder saber esse negócio aí. Então, eu acho que isso é uma sacada muito legal. Entendeu? Eu estou muito curioso para poder saber quais rumos essa história vai tomar. No modo história do Mortal Kombat 1 que a gente já jogou, eles implementaram esse negócio de escolhas. Mas foi muito simplificado. A gente basicamente tinha que escolher qual personagem usar para poder enfrentar outro. Entendeu? E conforme a nossa escolha, a gente tinha uma animação diferente com outro personagem. E aí era aquilo que eu comento lá no vídeo do Assassin's Creed que é a pura influência narrativa. Exato. A história continua a mesma, só muda ali os eventos, mas os fatos principais estão ali. Não são alterados. E o outro ponto que eu falei que eu queria comentar, você viu que o que está escrito na primeira linha ali? Essa é a primeira grande expansão de Mortal Kombat. Experienciem a primeira grande expansão. Será que vai ter uma segunda grande expansão? Pois é, meus amigos. Nós temos algumas evidências para poder conversar a respeito disso aí. Que a gente pegou aí alguns vazamentos, algumas coisas que a gente acabou descobrindo. A gente vai conversar sobre isso em um outro vídeo e trazer essas coisas para vocês, entendeu? Mas eu já suspeitava disso. Eu tinha comentado com o Alan que eles poderiam fazer dessa forma. E assim, isso me lembra muito, obviamente que é de uma forma bem diferente. Mas me lembra muito o que a Blizzard fez com StarCraft 2. Eles dividiram StarCraft 2 em três campanhas distintas. Que foi o Wings of Liberty, que era a campanha dos Terranos. Que aí eles tiveram liberdade de construir até mesmo mais fases e explorar mais a campanha dessa raça, entendeu? Foram 20, 24, 25 fases eu acho para cada um. Foi o Wings of Liberty, depois veio o Heart of the Swarm e depois veio o Legacy of the Void, que foi o fechamento de tudo, entendeu? Muita gente reclamou desse estilo aí de comercialização do game. Eu achei legal por conta disso, entendeu? A gente teve um vislumbre maior da história, a gente teve um desenvolvimento melhor de personagens ali, mais fases da campanha, não ficou uma coisa corrida como for o primeiro. Então assim, parece seguir esse mesmo modelo aí agora a Netherrealm, entendeu? Óbvio que de uma maneira um pouco diferente ali, não é a mesma coisa, entendeu? Mas me lembrou isso daí, saca? E pra mim, que já tive a experiência com StarCraft 2, acabou sendo muito benéfico. Eu sei que a questão do preço não é uma coisa muito benéfica pra muitos aí, porque realmente, ainda mais com o valor do dólar como tá aqui, é complicado, cara. Mas pelo jeito, pelo que a gente tá vendo, é isso que eles vão adotar daqui pra frente, né, cara? A questão do preço, foi interessante que você tocou nisso, porque eu já vi muita gente reclamando que tá bem salgado esse Aftermath. É uma situação complexa, né? Porque o dólar tá alto, esperem os descontos, que vem de spoilers, a gente pode recomendar aqui. E a respeito dessa questão de história, isso abre margem, né? Pra se criar coisas novas. A própria equipe do Mortal Kombat provavelmente deve ter ciência de que o ponto forte dos jogos deles é a campanha cinemática. E eu acho que eles se tocaram agora com o hype que foi criado dentro desse modo história novo que eles vão implementar aí, que isso faz o jogo tipo, renascer depois de um tempo assim, meio parado, só com os personagens novos sendo lançados ali e tal, porque personagem novo é bom, é, mas não gera um hype tão grande quanto uma nova história, por exemplo. Sim. Que a galera fica focada ali, que fãs de Mortal Kombat gostam tanto como a gente e tal. Então acho que eles estão querendo ir por esse lado aí pra poder explorar mais isso. O personagem novo traz hype em jogo, tipo Street Fighter, que o foco é gameplay. No caso do Mortal Kombat, o que eu percebo, principalmente quando a gente vai conversar com a galera e tal, né, e eu falo até por mim, o ponto forte é o lore, que é o que tem na história, não é muito gameplay, sabe, os caras discutem mais a história e os papéis dos personagens ali do que realmente a gameplay, assim, é o que traz a discussão sobre Mortal Kombat, né, os eventos, o que vai acontecer, qual vai ser o próximo capítulo, entendeu? Então cara, fiquem ligados aqui no canal, novamente, ativem o sininho aí, cara, clica aí, marca todas as notificações pra vocês garantirem que vão receber os nossos vídeos, porque o YouTube, ele tá de sacanation de vez em quando com nós, e isso acontece porque a Pathy mesmo, que é uma amiga nossa que acompanha aqui o Mealu e tal, ela já me mandou mensagem umas duas, três vezes pra falar que ela não recebeu a notificação dos vídeos, cara. Então é importante que vocês chequem, mesmo que já tenham ativado o sininho, chequem lá mais uma vez, pode ser que o YouTube tenha retirado do nada, assim, automaticamente, isso acontece também, entendeu? Foi o que eu falei com a Pathy, inclusive, falei Pathy, dá uma olhada, vê se o YouTube por algum motivo retirou, porque isso acontece, então vamos lá meus amigos, vejam isso aí, não se esqueçam de deixar o seu like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aqui que a gente comentou, com relação aí esse sistema de escolhas, como é que vocês acham que isso vai funcionar, se vai ter um peso grande na história, ou se vocês acham que não vai ter tanto assim, a gente vai adorar ver a opinião de cada um, então um beijo, gostou, se você deu uma olhada e aí e aí e aí